E o Zalunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esses dias eu tava mexendo na minha pasta de imagens antigas aqui, porque eu tenho uma pasta onde eu guardo prints de momentos épicos que aconteceram na minha vida, ou de momentos especiais mesmo, sabe? Então eu acabei encontrando esta print que está na tela pra vocês. Pra você ver, né? Esse é o cliente antigo do League of Legends, e embora o cliente do League of Legends tenha evoluído bastante graficamente ao longo dos anos, ele não evoluiu em questão de funcionalidade, porque o cliente do League of Legends já era bugado nessa época, a galera já reclamava bastante. Mas o legal dessa imagem não é bem o cliente em si, mas é com quem eu estou jogando. Bom, deixa aquele gostei no começo do vídeo pra ajudar esse humilde canal a continuar crescendo, convido você a se inscrever no laboratório também, ó, vídeo em tempo real. Então se você quer saber o que tá acontecendo no universo do Loozinho, esse canal foi feito pra você, então se inscreve aí no laboratório. E vamos lá, clã! Nessa partida eu tô jogando com um cara que o nick dele é Guinsoo, e quando você vê esse nick você lembra do item. E aí você deve estar pensando que o cara botou o nick por causa do item, mas na verdade é o contrário. O nome do item é em homenagem ao Guinsoo especificamente, o Guinsoo foi o criador do Dota All Stars, e ele é o criador do League of Legends também. Eu sei que muita gente não sabe muito bem dessa história, mas o League of Legends, ele é um jogo que foi feito pela comunidade do Dota. A comunidade do Dota, ela... Aliás, o Dota em si, ela era uma modificação, então ele não foi feito por uma empresa, ele não foi feito pela Blizzard, ele não foi feito pela Riot, Ele foi criado pela comunidade, por pessoas como eu e você, que gostavam de jogar e simplesmente tinham um pouco mais de conhecimento de programação. Então, eles foram lá, criaram esse mapa do Warcraft, ficaram balanceando ele por anos, criando novos personagens e fazendo com que ele se tornasse um jogo competitivo na época. Só que, por ser uma modificação do Warcraft, ele necessitava do Warcraft pra rodar. E os caras que trabalhavam no Dota, eles acreditavam que o Dota podia se tornar um jogo standalone, ou seja, um jogo que fosse só ele mesmo, que não dependesse do Warcraft e assim eles poderiam lucrar, ganhar dinheiro em cima do trabalho que eles já tinham desenvolvido. E no caso, foi assim que surgiu a Riot Games. Esses jogadores e também desenvolvedores do Dota se uniram pra criar o que a gente conhece hoje como o jogo mais jogado do mundo inteiro. E o Ginso, ele foi quem criou o Dota All Stars, mas não quem criou o Dota especificamente. Porque o Dota, ele não era só um Dota, ele tinha várias versões de Dota. O Dota é um jogo muito antigo, ele foi criado na época do Starcraft, pra você ver. O Starcraft 1, tô falando do 2 não. Então, lá pra 1990, 2000 e pouquinho, foi a época que surgiu um mod no Starcraft chamado Ion of Strife. Que no caso, foi o que deu base pra um cara chamado EU criar essa versão de mod no Warcraft. E que foi o que ele chamou de Dota e o que foi que criou-se, assim, essa febre em cima de MOBA e coisas do tipo, né? Só que todo mundo criava seu próprio Dota. Então, tinha 50 milhões de Dota e cada Dota tinha um personagem diferente. E aí, acontece que o Ginso, ele viu uma oportunidade de pegar e unir todos esses Dota legais. E pegar personagens de um, de outro, que era bom. Foi colocando todos no mesmo lugar. E assim, ele criou o Dota All Stars. Por isso o nome All Stars, que é tipo, todas as estrelas. Então, todos os melhores personagens de cada Dota separado. Todos unidos no mesmo Dota. E aí, tem um cara que ele fez todos os personagens do Dota. Só que ele acabou desaparecendo. Ninguém sabe o que aconteceu com esse cara. Esqueci o nick dele. Mas foi ele quem criou o Pudge, esses personagens de Hulk, as mecânicas que a gente conhece hoje em dia. E o Ginso foi quem criou praticamente todos os personagens do LoL também. Beleza? Então, acho que já dá pra gente entender mais ou menos a história do League of Legends e como que ele surgiu. E aí, você deve estar se pensando. Como que eu joguei com o Ginso? Será que eu caí numa partida junto com o Ginso ou será que a gente chamou o Ginso? Então, eu conheci o Ginso, cara. E isso é muito legal. Sabe por que eu conheci o Ginso? Porque, antigamente, eu era tradutor da Valve. Eu traduzia os jogos da Steam. Então, pelo menos a parte textual. E eu tinha um amigo, né? E esse amigo também fazia as traduções da Steam. A gente se conheceu no Team Fortress 2. Que, no caso, o meu amigo é o Soneca, que tá nessa partida também. E aí, a gente fazia as traduções. E a gente sempre tava meio que nessa, entre aspas, elite, né? De desenvolvedores. Então, a gente conhecia vários desenvolvedores. A gente conversava com vários desenvolvedores da comunidade. E aí, esse meu amigo, ele foi chamado pra jogar o League of Legends. Ele foi um dos primeiros a serem chamados pra jogar League of Legends. Ele entrou na primeira wave de alfas e betas. Pra você ver como o negócio é, hein? Ele foi um dos primeiros. E, cara, ele gostou muito do jogo. Ele era viciado em Dota. Eu gostava muito de Dota também. Só que o problema do Dota é que não tinha matchmaking, né? Então, era meio chato você ficar procurando partidas. Eu tive uma época que eu gostava muito de Dota. Mas aí, depois, eu acabei abandonando o jogo. Eu jogava muito Team Fortress mesmo. Esse foi o meu jogo favorito durante essa época. 2009, 2010. Eu era viciadaço no Team Fortress 2. E aí, a gente começou a jogar League of Legends. Ele entrou na primeira wave. E aí, ele me chamou pra jogar na segunda wave. Ele falou, cara, esse jogo é muito bom. Você tem que vir, você vai amar. E aí, eu fui e comecei a jogar com ele. E aí, nisso, a gente foi jogando. Aí, ele já tinha contato com a galera da Riot. Tanto que ele foi chamado na primeira wave. E aí, a gente foi jogando. E a gente foi se conhecendo. E ele chamou o Guinsoo pra jogar com a gente nesse dia. É interessante que o Guinsoo, ele jogou de Cale. E ele tinha Cale prateado numa época que ninguém tinha acesso a Cale prateado. Eu imagino que a Cale fosse a personagem favorita dele. A personagem que ele mais gostou de produzir. E ele tinha essa skin da Cale prateada, que era só a Cale tingida de prata, né? A Cale, ela tinha uma roupa de ouro. Ele tinha a Cale prateada. Depois de um tempo, a Riot resolveu vender o League of Legends. Poucas pessoas sabem disso. Mas o League of Legends, ele sim foi um jogo free to play. Mas ele foi vendido em CD. Então, se você tivesse... E, inclusive, na Steam também. Então, tem pouquíssimas pessoas no mundo que têm acesso ao League of Legends através da Steam. E que têm acesso a esse CD do League of Legends, né? Então, era mais ou menos a época que você via aqueles CDs do Ragnarok, que davam, sabe? Então, o League of Legends custava 20 reais. Pouquíssima coisa. Baratíssimo. E você tinha acesso a várias skins, a vários campeões. E também a três skins muito especiais. No caso, o Alistar Escuro. O Alistar... Acho que é Alistar Escuro o nome dele. Não lembro o nome em português. Bom, o Black Alistar, o Ryze Jovem e a Kayle Prateada. Se você tivesse comprado o jogo só do CD, você teria só o Ryze Escuro e o Ryze Jovem. Aliás, o Alistar Escuro e o Ryze Jovem. Mas se você tivesse feito a pré-venda, você tinha acesso a Kayle Prateada também. Então, poucas pessoas têm a Kayle Prateada. Essa é provavelmente a skin mais rara da história do League of Legends. Talvez essa e a Twisted Fate Packs. Essas são duas skins que é muito difícil você ver alguém que possui elas. E elas têm um peso muito grande na história do League of Legends por causa disso tudo. E é muito legal poder ter feito parte dessa história. Porque, como eu disse pra vocês, eu conheci os desenvolvedores da Riot bem lá no comecinho. E foi muito bom ter interagido com eles. Inclusive, eles compartilhavam os meus vídeos. E aí você vai falar... Ué, a Dark, você tinha vídeo em 2009, 2010? Sim, eu tenho canal no YouTube desde 2007. Só que eu tinha um canal em inglês. Demorou muito tempo até eu criar o laboratório de design e fazer ele como sendo um canal em português. Eu fui muito... Por muito tempo, muitas pessoas falavam pra mim, faz vídeo em português, faz vídeo em português. Eu só fui criar o laboratório, acho que em 2014, alguma coisa assim. Porque os meus amigos, eles ficavam falando o tempo inteiro pra eu fazer um canal em português. Pra eu criar esse conteúdo em português. E aí, eu resolvi fazer junto com eles, né? A gente fazia roteiro, coisa do tipo, ia lançando os vídeos. E o canal foi indo pra frente assim. Inclusive, o meu canal antigo também é a mesma coisa. A diferença é que ele era em inglês, né? No caso, a gente jogava partidas, a gente se divertia, a gente pegava esses highlights e colocava lá. E teve um desses highlights que apareceu no cliente, que foi um da Tristana, né? Que o Blitzcrank dava um hook e ela ia pra PQP. E isso foi muito divertido de lembrar, saca? Porque o laboratório, os meus outros canais do YouTube, não foram só a minha história ao longo dos anos com o League of Legends. Mas também as pessoas que passaram pela minha vida. As pessoas que eu amei, as pessoas que eu gostei muito de ter perto. As pessoas que, tipo, criaram eu da forma que eu sou hoje em dia, né? Os meus amigos, de certa forma, eles estão imortalizados, né? Sempre vão estar nesses vídeos, sempre vai estar aí esses momentos felizes que a gente teve no passado. E foi assim que eu acabei jogando, né? Com o criador do League of Legends. Aí você vai pensar, ué, mas e aí? Ele carregou? Ele jogava bem? Ele jogava bem, mas ele não jogava caraca, ele é o melhor jogador do mundo, saca? Inclusive, o Guinsoo, ele não carregou essa partida. A gente foi muito mal, tinha um caçadinho que estompou a gente, destroçou a gente, infelizmente. E aí foi por isso mesmo, né? E o cliente antigo era muito feio, ainda bem que a Riot fez uma atualização do cliente, meu amigo do céu. Ai, mano, que saudade. League of Legends, antigamente, ele era mais... Agora o League of Legends tornou um negócio muito impessoal, porque ele cresceu demais. Mas antigamente tinha muita essa pessoalidade. Por exemplo, o Morello, que era desenvolvedor de balanceamento, ele virava meme, ele era conhecido. Agora o Mark e agora o Gevon, que são os dois que estão trabalhando no League of Legends. Eles não têm tanto mais essa pessoalidade que tinha antigamente, sabe? São equipes que trabalham, fazem as coisas, não é mais uma pessoa específica, é uma pessoa especial. Fazia toda a diferença. Se você for ver, antigamente você vai ver que o Guinsoo criou uns 40, 50 campeões do League of Legends. É insano, né? Então é isso, claro. Inclusive, curiosidade rápida pra vocês aí. O Guinsoo, ele colocou o nome do primeiro campeão de League of Legends de All-Stars. Que no caso é o Alistar, sacou? Alistar, por causa do All-Stars, em homenagem ao Dota, que ele criou também. Aí você também vai falar, ué, mas e o Ice Frog? O Ice Frog não fez o Dota também? O Ice Frog, ele fazia parte da comunidade junto com esses caras. Só que o Ice Frog, né? Ele foi quem foi escolhido pra continuar o projeto do Dota, entendeu? Então, eles pegaram todo mundo ali, foram pra Riot e falaram, toma aí, Ice Frog, continua o projeto aí pra gente, beleza? Um grande beijo, um grande abraço. E o Ice Frog continuou por muito tempo, até ser contratado pela Valve, né? Pra fazer o Dota 2. O Ice Frog, eu não sei se ele ainda tá na Valve, mas ele se tornou o desenvolvedor principal daquele game, né? Bom, então é isso, clã. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado por ter essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois. Um grande beijo, um grande abraço.